Não adianta, não resolve, você vai escavar de novo. É só uma perca de tempo. Deletar. Agora eu não deleto mais jogo nenhum. O gato, lá eu baixo tudo. Tá tudo na gareta latada aqui, velho. Eu vou de vista ali em cima. Olha, o Liesel vai de Ghoul. E o Pokémon tá lá. Pokémon Menezes. Proteja as bombas. Olha o outro time. Olha o outro time. Vírus. Vem Neném. Guerreiro. Só tem artista, não vem nessa PSA. Só. É cada nome. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado pro ataque. Isso vai ser divertido. 10 segundos. 5 segundos. Descontrando. Os inimigos localizaram uma bomba. Bora Tá vindo alguém que tá meio de rato Tá Já vim aqui Caiu no go Vixe Ele já entrou Ó, se você descer, acho que você pega pelas costas Vou chamar a atenção dele aqui Ele tá aqui atrás do servidor Boa, roubão Deixa eu botar um capacho aqui Ah, essa tá na garagem Garage, garagem tem essa Ah, essa tá na garagem Caralho É a garagem doido Peraí, caralho Quem tá de frost aqui? Eu, é doido, velho Boa Pegou frost ou não? Não sei Tomei no cu Tomei no cu de novo Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tava arrasado Eita, porra Que esmalia o escrote Olha que controle Atira no pé pra pegar a cabeça Né? Deixa eu botar no chicote Ó E ban-e-i-cho Não sei se a igreja vai colar muito certo aí não, velho Quem tá de igreja? Ikel Bora então, bora lá Não sei se cola muito não Porque o negócio do Glaze ali é só garagem É garagem, só O Glaze aí é garagem Agora também vai ficar lá o jogo todo É aquele mesmo esquema de litoral Que eu fico de Glaze Você não entra nem fudendo Eu só fico lá de fora Se o time morrer, fudeu É, mas o Glaze aqui O certo é ir pela Tipo, ir à galera pelo esgoto lá Termite abrir Eles mocarem e implantar E ele fica marcando Aí dá, agora É Ou então pela garagem Ficar na garagem Aí a gente tenta, né? Não é que dá 10 segundos Ai, caralho, roscou Faltam 5 segundos Briga da porra Briga de uma puta Você Com o drone O cara pegando você aí É É É Foda É Aí Deve ser André Não é Isso não é pra nós, né? Drone ativado Aí Rubens, saiu aí Rubens A porra Morri, morri Caralho, velho Puta, Rubens Só que você não sabe o que eu fiz, velho Eu tava com a carga de combustão na mão Caralho, o cara não tava atindo nem fudendo Cara, que eu saí do drone, cara Puta, que bosta, cara Fudiu Pô, que bosta, cara Fudiu Nada Tem dois aí no bomb Caralho, o cara tá tomando bala de onde ali, velho? Tem mais Estava aqui, não tava, pô Coisa Não vou lá, cara Tem gente aí, Riquelmo Bota aí, vai Atrás do bomb Tava ali Tava ali, velho Atrás do bomb Como assim? Do bomb Que o Riquelmo tá marcando ali Tava ali, cara Vai rotacionar alguém aqui Hora de abrir uma nova entrada Tudo certo Subiu alguém aí, velho Ou é o cara É FAB FAB Boa Vou ajudar o cara lá, velho Quem tá com o plant, velho Termite Planta aí, planta aí, gente Bora com a termite Planta aí, essa b cursou E aí tem mais. O Riquelmo aí ó marca 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 esse buraco aí que é o tio tá vindo nas suas costas aqui ó E aí o outro tá no buraco tá dando planta já foi tanto cara buraco aí é o cara tá marcando a porta achei o cara tá marcando a porta o cara já tá marcando marca a porta aí que é marca a porta cara tá marcando o buraco eu achei que o Riquelmo não ia confiar na minha calma tava na cama a sorte tinha um drone ali cara não sei quem é aquele drone abençoado ele passou pela minha claymore o cara regou o peraí que eu tenho uma câmera aí aí tá em você boa boa inimigos neutralizados aliados venceram e aí eu tô me na hora que eu mudei para o drone tá vizinho quase o drone ele quebra também a quebra também a quebra tá não a tomei minha balinha e eu tô logo de cara O funcionário é aberto? É isso mesmo? Não, é escritório de funcionário, velho. É escritório. É? É. Ah, caralho. Já foi, já foi, já foi, ganhou. Defenda a localização das bombas. Arame farpado pronto. Eita, caralho. É, eu, quase que eu tô no lugar. Não pode parar de preocupar com a granada. Cinco segundos e contando. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado e positivo! Veio, não reforçaram aqui, velho. Aonde, Rubi? Na parede aqui, ó, dos bobs. Qual que é, caralho? Lá na parede lá, pô. No bombe lá, no bombe A. Uma que eu tô reforcendo agora. O que é isso aí, velho? Que louco? Tá dentro, Roteiro? Onde tá? Não, tá lá no corredor. Olha. Achei, achei. Que porra, Achei. Tomou tanta bala. Caveira, não, meteu bala nela aqui. Eu morri por barba negra. Não sei de onde vai vir. Do corredor. Ó. Tá aqui na sala do escritório. Barba negra. Posso marcar? Marque de guerra. Eu sei onde é atrás aqui, né? Depois eu coloquei a câmera, não foi? Tá no fundo aqui, ó. Tá no fundo. Recarregado. Preciso de começar. Isso. Máuse de teclado. Bota no cu. O Otalatis ou quebraram a câmera lá? Não, ele tá na cozinha aí. Aí. Que tiro pra esse? Que tiro pra esse? Cala. Eita porra. Essa arma do coisa é muito boa, né? É boa. Normalmente pra tiro de longe. É. Se a arma do bandit, aí você ia dando. Se eu tava. Pelo menos eu que a arma do bandit. Caralho. Olha os caras lá, bonitinho, ó. 1, 0, 3. Todo mundo. Cara, essa da... Da ela saindo ali fora vai ser muito engraçado. Eu não sei porque eu saí do drone, era que eu vi ela pulando. Eu tava com aquela porra, daquela arma da Zofia na mão. Ó. Eu atirei ela, velho. Ixi. Ai. Tirei nela ainda. Olha lá. Vê neném já morreu. Vê neném, 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 neném. Olha lá. Olha lá. O vírus. O vírus tá matando, né? Tá malvado. Vai entregar. Né? Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. 10 segundos. Cara, é... No bico. Alguém vai ruxar no bico aqui igual o louco. Quer ver? Vamos ver se vai dar certo. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Munição zero. Estou dizendo que ia ruxar aqui. Uuuuui. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal? Que tiro foi esse? Rapaz, o negócio tá sério, meu irmão. O negócio tá sério. Ó. É, panecai pelo bico. Deleguei no bom. Eu vou ganhar pontos nessa porra. A gente não ia que eu mato. Pelo menos vamos ganhar pontos. Né? Ó o mito lá, ó. O mito não mata pra ninguém. É, pые. Tééééé. Tééééééééééééé, palnya. Téééééééééé é o meu... M Billy I was hearing expirada. E было...